Mas Dora também aprendeu, observando Fraucá, as coisas úteis que as doenças podiam proporcionar. Herca passava parte do ano viajando. Sempre que voltava, encontrava a mulher com a saúde abalada, embora, como Dora sabia, ela estivesse estado perfeitamente bem no dia anterior. Dora compreendeu que a presença do marido tinha o efeito de tornar sua mulher doente e que ela gostava de adoecer a fim de escapar aos deveres conjugais que tanto detestava. Freud Bom, se isso não faz nenhum sentido para você, ou se faz algum, ou se você deseja saber se faz, fica comigo até o final do vídeo. E depois comente aí embaixo o que você acha disso tudo. Hérnia de disco ou hérnia do ser? Hoje eu não vim sozinha gravar esse vídeo para você. Eu vim com um tanto de gente que eu respeito e aprendo muito. Freud, Lacan, Antonin Artaud, Lúcia Castelo Branco, Maria Gabriela Liançol, Kárpica, Clarice Lispector e tantos outros. Filósofos, pensadores, ensaístas, escritores, grandes figuras com os quais eu realmente concordo. Não só concordo teoricamente, mas concordo pela minha experiência prática como fisioterapeuta há 30 anos cuidando de corpos que doem. Mas será que são só os corpos que doem? Então vamos começar essa parte do vídeo com uma frase de Lacan. Pelo seu corpo mesmo, o sujeito emite uma palavra que é como tal palavra da verdade. Uma palavra que ele nem mesmo sabe que emite como significante. Que ele diz mais do que quer dizer. Sempre mais do que sabe dizer. Essa palavra a gente pode entender como uma voz ou como uma expressão do ser. E quando o corpo dói, não deixa de ser uma comunicação do seu ser interno, às vezes desconhecido, do seu ser inconsciente para o seu ser consciente. Por isso que esse vídeo chama Hérnia de Disco ou Hérnia do Ser? O que eu estou querendo dizer com isso? O que é uma hérnia para começo de conversa? Uma hérnia é uma coisa que escapuliu do lugar. Que saiu por uma fenda. Então a hérnia de disco é quando o disco sai do seu posicionamento e escapole. Sai para fora. Não é isso? Então eu estou me dando aqui o direito de inventar essa história de hérnia do ser. Pode até ser que eu não esteja inventando. Que essa expressão já tenha sido usada ou dita. Eu é que nunca li nem ouvi. Mas quando a pessoa tem uma hérnia de disco, ela pode ter sintomas em várias instâncias. Tem o sintoma que é o sintoma local, fisiológico, mecânico, que é a dor tecidual. A dor da obstrução, a dor da hérniação. E como que a gente sabe? Como que o fisioterapeuta, principalmente, que trabalha com o método Mackenzie, que é com o que eu trabalho, como que a gente tem certeza que o paciente está com uma obstrução mecânica e que o sintoma dele pode ser que realmente tenha a ver com o corpo físico? Através de uma avaliação. Lendo o meu paciente, eu sei se ele está gravemente obstruído, lê-se uma hérnia de disco enorme, moderadamente obstruído ou levemente obstruído. A mesma coisa acontece com o que existe dentro desse paciente e é tão grande, é tão forte. Ou seja, alguns sofrimentos, algumas circunstâncias, algumas experiências, alguns questionamentos, algumas dores mentais, dores emocionais, às vezes elas vão ficando enormes e acabam permeando. Não sei se vocês estão compreendendo a imagem que eu estou fazendo disso. E muitas vezes, muitas vezes, o paciente está mais herniado de seu ser do que herniado de seu disco. Mas, como eu li no início do vídeo, algumas pessoas acabam usando a hérnia de disco, e isso a gente chama de ganho secundário, usando essa dor para a sobrevivência emocional, às vezes. O que acaba vindo contra ela. O que eu estou falando? Vou dar um exemplo, um exemplo muito prático que eu vivi semana passada. Eu atendi duas pessoas no mesmo dia. Uma foi às duas horas da tarde, a outra foi à noite. A primeira pessoa, durante a avaliação física, durante a avaliação mecânica, ela apresentou uma obstrução monstra, enorme. E durante a avaliação e com os exercícios de liberação, ela foi movimentando, foi movimentando, e foi sensacional. Que dois dias depois, ela me mandou um WhatsApp dizendo, olha, eu estou caminhando, eu estou me mexendo, eu estou quase sem dor. E ela estava com uma dor imensa na perna e na coluna. Gente, desculpa o barulho, caminhões passando. Bom, melhorou, o caminhão passou, vamos lá. E a segunda pessoa que eu atendi à noite, mediante avaliação mecânica, a obstrução dela era quase mínima, apesar de que desde quando ela entrou em contato comigo, até na hora que eu a vi, a situação dela estava trágica, como se fosse uma obstrução imensa. Chorando, deitada, arrasada, e quando eu fui fazer a avaliação, cadê a obstrução? Quase nenhuma. Bom, essa paciente está se arrastando aí pelos cinco dias. Ela realmente, ela realmente está herniada do ser. Fica um pouco complicado, às vezes, de conversar com algumas pessoas, ou que não tem já uma experiência terapêutica, ou que nunca leu nada a respeito, ou que nunca parou para pensar em si, no que está sentindo, em como que a vida está. E aí, nesse momento, a fisioterapia, ela chega num conflito. Porque nós somos formadas, e infelizmente, eu acho que a formação do fisioterapeuta ainda é muito manca, ainda é muito curta, porque nós não estamos acostumados a ter uma escuta ao paciente, uma escuta ampla, uma escuta do sujeito. Nós somos formados na faculdade de fisioterapia para cuidar de um corpo, de um corpo sem essa realidade interna. De qualquer maneira, mesmo assim, como eu sou fisioterapeuta, o meu limite é exatamente o que passa a não ser mais do corpo. Só que um paciente como essa pessoa, por exemplo, ela não vai compreender isso. E ela vai esperar do fisioterapeuta coisas que não são possíveis de serem oferecidas a essa pessoa. Porque tem que ser dela, tá? Então, se você tem hernia de disco, se você está em tratamento, toma um tempinho aí, na sua vida, e pensa. O que realmente eu estou sentindo? Que dor é essa que está acontecendo em mim? Qual porcentagem dessa dor é do meu corpo? E qual porcentagem dessa dor é do meu interno? E às vezes eu não estou nem percebendo. Então, só para terminar esse vídeo, que eu não quero um vídeo longo, eu já tenho vários vídeos longos aí no canal. Aliás, se você é novo aqui, agora que você está chegando, tem vários vídeos aí sobre hernia de disco. Inclusive, eu sou uma antiga paciente de hernia de disco. Tem aí meu depoimento. Como que eu saí disso? E hoje eu estou ótima, sem medicamentos, sem cirurgias. Eu me curei com o método que hoje eu trabalho com ele, com os meus pacientes, que é o método Mackenzie, como eu já falei aí anteriormente. Bom, então, fechando. São uma, duas, três pelo menos. Três dores que o paciente de hernia de disco pode estar vivendo. A dor mecânica, tecidual, do corpo mesmo, da obstrução lá, articular, do disco que está encostando nas estruturas da sua faceta articular, da articulação da coluna vertebral, que está pegando o seu nervo. A dor química, que tem a ver com as suas substâncias químicas cerebrais, né? Se você tem mais endorfinas serotonina, se você tem, por exemplo, mais serotonina e endorfina do que adrenalina e cortisol, que são as substâncias respostas de um estresse diário, né? E como é que você pode resolver isso? Com atividade física aeróbica regular. O que eu indico são quatro vezes por semana de cinquenta minutos. E tem a dor do ser, do ser herniado. Olha, essa é uma conversa ampla, profunda e séria. Se você é fisioterapeuta e está assistindo o vídeo, estuda, estuda psicanálise, estuda psicologia, estuda um pouquinho de Freud, de Lacan ou de outros teóricos que abordam a relação do inconsciente com o corpo para que você enxergue até onde você pode ir, até onde que a questão é do seu paciente. E se você é paciente de hernia de disco, quem sabe você não busque uma terapia, quem sabe você não busque alguém que te ajude a olhar para dentro e encarar com coragem as suas dores. Para que a sua dor do ser deixe de chamar hernia de disco. Tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, dá uma curtidinha aí e clica nesse sininho para que você seja notificado quando eu colocar um outro vídeo no YouTube. Eu estou aí por todas as redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Eu estou também no Facebook, tem uma página lá no Facebook, no Twitter. É só você colocar aí, Carolina Valverde, que você me encontra. Se você tem alguma crítica a esse aspecto do tratamento, a essa forma de enxergar a relação fisioterapeuta-paciente, escreve aí que eu vou ter todo carinho de ler e de conversar com você sobre isso. E também toda a abertura de receber o que você acha, o que você acha que não é do que eu estou falando e como que você vê isso tudo. Bom, vou ficando por aqui porque esse assunto, se da corda, nunca acaba. E é um assunto que muito me agrada. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada aí pelos compartilhamentos, pelas curtidas, por acompanhar e acreditar no meu trabalho. Aceito sugestões de temas para que eu faça outros vídeos e a gente se vê no próximo. Saúde! Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.